Você que gosta de filme de terror, como Massacre da Serra Elétrica, Pânico da Floresta e Sexta-feira 13, esse vídeo aqui é pra você. Eu encontrei lá um filmezinho, galera, escondido lá na Netflix e eu vou cantar aqui pra você. O nome desse filme é Sem Conexão 1 e também temos a sua sequência, Sem Conexão 2. Mas esse filme é polonês, será que esse filme vale a pena? Esse filme é do mesmo diretor, se a gente pensar, do filme de terror lá da mesma plataforma da Netflix ou Monastério. Mas fica aí tranquilo que eu vou cantar aqui pra você sem spoiler aí o enredo aí destes dois filmes, destes dois filmes sem prejudicar a sua experiência. Então eu não vou dar spoilers aqui, galera, tá? Só pra você ter uma ideia se esse filme aí vale a pena você assistir. Bom, em Sem Conexão 1, né, nos apresentaram então um grupo lá de adolescentes que são totalmente dependentes da tecnologia. Eles adoram tablets e os celulares ficarem conectados então. Essa galerinha então vai receber um tipo de um castiguinho, pois eles vão participar de um acampamento offline. E vai, e eles vão ter que se virar durante três dias sem acessos lá à internet. Será uma semana cheia de aventuras, também com muita energia e cheia de oportunidades. Então sem smartphones, sem nada. O detalhe é que esse grupo então será de cinco adolescentes e a sua guia irá atravessar um percurso por uma mata fechada que dura três dias. Ei, se a gente pensar, é uma ótima ideia. Vamos se meter lá no meio do mato sem acesso a nada durante três dias pra ver que merda dá. Complicado. Deu ruim, né? Se fodeu. Sim, sem conexão, traz a gente pensar esse filme em um enredo aí e cenas boas. As cenas até que algumas cenas são realísticas ali. As imagens são muito boas. Há um certo exagero ali que faz parte do roteiro, se a gente pensar. Inclusive cenas de nudez, né, românticas há no filme. Nós temos lá a bela atriz Victoria, né, que acontece essa cena com ela. Se a gente pensar, isso vai retornar à época dos filmes antigos de terror, dando efeito àquele de nostalgia lá da mocinha em apuros, né, relembrando inclusive os velhos tempos nostálgicos que a gente gosta dos filmes de terror. Há várias referências, inclusive, com outras obras aí de terror. Bom, o terror, será que esse terror funciona? Será que esse terror funciona? Eu digo pra vocês que ele funciona. O gore também funciona. O suspense que é nos dado nesse primeiro filme é bem interessante. O roteiro não é nada de extraordinário. Aliás, passa muito longe disso. Mas ele não decepciona. Principalmente porque está, digamos, totalmente conectado. Isso é o que eu gostei com o segundo filme. Então, muita coisa que não acontece no filme 1, eles explicam lá no filme 2. O filme, sim, é um pouco lento, como todo filme de terror. É a apresentação lá no início dos personagens. Então, ele é um pouquinho lento no início, mas ele vai indo. O legal é que o filme não se esconde naquela tela da escuridão. Naquele troço todo escuro que não entende nada. Grande parte do filme acontece durante o dia. Assim, temos a certeza de que realmente curtir aquelas cenas sem ter o poder de não assistir nada pela escuridão. A fotografia do filme é muito boa. Os ângulos de câmeras utilizados são muito bons. Eles exploraram bem os ângulos de câmeras. Isso foi legal. Os seres grotescos dos filmes têm uma boa maquiagem. Porém, a história de suas origens é pra lá de tosca. É quase uma porcaria, se a gente pensar isso. Mas não afeta muito o filme. Sobre os atores, considero que a sua apresentação são um pouco medianas. Muito pelo ponto negativo que eu vou dizer aqui pra vocês. O filme, digamos, o desenvolvimento dos personagens não é muito bom. A gente percebe que o roteiro no desenvolvimento dos personagens não é bom. Aliás, a ação é quase que horrível. Principalmente da personagem principal. Ela tem uns flashbacks lá, que são flashbacks chatos. No qual ela perdeu seus pais e que não acrescenta nada. Mas absolutamente nada no filme. Praticamente aquilo lá é um tédio. Aqueles flashbacks que não resolveu nada. Ou seja, poderiam ter usado esse tempo desses flashbacks para colocar um pouquinho mais lá de terror. Lá naquelas cenas de ação, de repente, uma cabecinha voando pra lá e pra cá. Eles podiam ter colocado uma coisa mais. Bom, a sequência do filme Sem Conexão 2 já é nos revelado um pouco mais sobre um enredo. Um enredo desses moços grotescos. O segundo filme não atingiu, isso é importante dizer aqui, o sucesso do primeiro filme na plataforma. O primeiro filme foi um sucesso. Ele ficou em primeiro lugar lá em vários países por algum tempo. Mas o 2 não. O pessoal já meio que largou um pau. Diferente do filme 1, o filme 2 trouxe a escuridão para as telas. É um filme uma vez que se passa praticamente quase todo o filme no período da noite. Então é mais fácil esquecer, esconder, digamos, os defeitos especial. Sua sequência quebra muito, inclusive o efeito de sexta-feira 13 do monstro que aterroriza suas vítimas. E vai atrás lá das vítimas. Eles quebram um pouco disso, né? Por favor, me diz que é mentira. Principalmente na metade final do filme. Na metade final do filme. Mais tarde eu quero falar isso aqui com você. Mas fique tranquilo. Onde veremos uma reviravolta que eu vou dizer pra vocês, meio tosca. Ao meu ver, foi totalmente desnecessário. É bom relembrar aqui que este filme, né? É um filme sim, galera. É um filme polonês. Então ele merece sim uns descontos. Se a gente pensar esses dois filmes poloneses merecem. Não são lá de Hollywood. Mas a pergunta que eu preciso responder aqui. Sem conexão 1 e sem conexão 2. São bons? Será que vale a pena o seu tempo assistir esta bagaça aqui? Será que vale? Bom, no meu ver, a resposta é sim. Porém é necessário ir com... Vai com calma, galera. Vai com calma. Pois não são filmes de terror que vão fazer você se cagar nas calças. Ai, meu Deus, que terrível. Não, não. Não é isso. Você não vai ficar sem dormir de noite. Eu garanto isso, tá? Vai ver o filme tranquilo. É o filme que tem terror. O propósito do filme é mostrar o terror simples. Onde as vítimas sempre estão, então, a um passo da morte. Onde o facão tá beirando o pescoço. Uma vez que você assistiu o filme 1, a sua continuação se torna praticamente obrigatória. Porém, acredito que o filme 2 perdeu um pouco... Ah, sim, galera. Perdeu, sim, a qualidade. Você entende vendo o filme 2. Principalmente na última parte do segundo filme. Então, se você quiser realmente ver um filme de terror com muitas mortes, cabeça voando pra lá e pra cá, tripas de fora, todo aquele lambuzera lá que a gente sabe de fim de terror, perseguição, pra lá e pra cá. Sim, esses são os filmes que você pode ver. Esse é o requisito. Você vai encontrar no filme e não vai se decepcionar. Lembro que C-Conexão 1 e C-Conexão 2 estão disponíveis lá no catálogo da Netflix. Da Netflix. Lembro também que o filme tem uma indicação para maiores de 18 anos. Então, quer dizer que eles tentaram realmente bombar o filme ali. O filme não é uma coisinha muito light. Outro filme que está disponível, que é do mesmo diretor, é o filme chamado O Monastério, onde conta a história, uma história interessante de um policial que precisa, sim, investigar o sumiço de moças lá de uma cidade. Estão sumindo, então ele vai lá e tudo indica que o monastério que está localizado ali próximo da cidade estaria envolvido, então, no desaparecimento dessas moças. Vale muito a pena você conferir. Inclusive, eu tenho aqui no canal, galera, eu tenho aqui no canal. Eu vou deixar agora aqui pra você, ó, dar uma olhada ali, ó. Entra aqui, galera, e dá uma olhada aqui do lado. Ó, aqui tô deixando pra você dar uma olhada aí nesse do Monastério, porque sim, vale muito a pena. Pra quem ficou comigo aqui, acompanha esse aqui lá, que eu digo pra você. Gosta de filme de terror? Vale muito a pena. Vale lá, vale lá, vale lá.